Música Não tem games de volta Então, pessoal, dessa vez aí mais um vídeo diferente no canal Como eu sempre falo, é um vídeo diferente a cada vídeo Mas nesse caso é muito diferente Por que é diferente? Porque eu tô trazendo mais gente pra participar aí do canal Meus amigos aí, o Carlos, Albert e Guilherme Aí eu vou fazer a Copa Sem Rosa E como eu já comentei com vocês aí no grupo do WhatsApp Vai ser uma Copa de Cirrose, só que no PES Como vocês conhecem aí no canal Canalha Eles fazem no FIFA E dessa vez aqui vai ser feito no PES Pra quem não conhece as regras, é o seguinte Primeiro, antes de começar, tomam uma dose Os dois que forem jogar a partida tomam uma dose Cada gol feito, a pessoa toma uma dose Cada gol sofrido, a pessoa toma duas doses E no final da partida, o vencedor toma duas E o perdedor toma uma Tá, então vamos começar a primeira rodagem De ficar com o blog preparado, né? Porque pra quem me conhece sabe que eu não bebo Então, vai ser louco Agora vai ser bom Não, foi só ruim Não foi não, mano Bota mais água O balde O balde Pega o real Pega o PES Ah não, o real não gosta do CR7 Pega o PSG O PSG aí tem O PSG é liguei um Joga bem E eu jogo? Não O PSG Só, só se cronizar Vai, seu premiso Ah beleza, vamos lá a partida Não, não vou fazer a narração porque não é o caso Não veio ao caso, né? Isso aqui é só pra... A gente só vai mostrar os gols A gente vai mostrar só os gols e a gente... Errou! Tomar no cu, meu! Não, 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 não A cachaça já fez, eu fiz, eu fiz, eu fiz Pega o copinho, pega o copinho Não, vai, não, não Vai, cachaça já fez, eu fiz, eu fiz, eu fiz Não, 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 não A gente ia fudindo lá, cara Puta, duas, mano Tá a primeira do Albert, tu fez um, toma um Vai, velho O que a senhora era pra ser eu o primeiro? Não, tu vai tomar intercalado? Eu deito descansar Tem que tomar dois segundos, né? Não, eu tenho que só... Verar ele Ah, carai, velho, que desce bagulho E isso aí, meu, foi melhor Caralho, bichão, cê é o louco Agora foi melhor Eu não senti tanto É, pra fazer o dano, o tu só abre, agora ele vai O bicho vai dar pente, vai dar pente Vai dormir, né? Vai dormir Tem que virar uma sacana aqui, mano Eu tô me sentindo no programa do Jornal Nacional Tá ligado no programa do Jornal Nacional? Fala pra aquela câmera, vira, corta pra outra O balde, o balde O balde, o balde O balde, o balde Porra do cacete, Mati, tem dois, mano Meu Deus, você perdeu, velho Não, 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 abandona Nossa senhora Tinha que ser oito minutos, mano Nossa, eu já ganhei oito minutos Por causa do tirado do chão Foda-se Imola Meu Deus Caraca, viado Isso vai a da merda Tá na face mó ze pro meu amigo Aí eu sento numa pica e a gente fica... Não, 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 não... Como é que sabe a sensação de você estar na vida? Vai tomar rápido, né? Essa é a primeira. Bota a tua boca. Tá bom, tá? Tá sábado? Foi, moço. A segunda... Então, cruzado, empatou o jogo. E a gente não tinha falado no início do vídeo. Mas quem empata, cada um toma uma. Então... Cada um toma uma, então. Não vai vomitar. Gurizinho é novo, nunca bebeu, por isso que tá assim. Passou pra caralho. Passou pra caralho. Passou pra caralho. Bota aqui um pouquinho. Bota aqui. Olha a primeira rodada. O amor é lindo. Fome, meu. Paldito aqui. Ô, se fudeu. O amor tá no meu quarto aí, meu. Eu se fudeu na porta. Eu morri na cara. Não, não. Não. Dá mesmo isso. Dá um cagaço. Dá um atirão, né, bichão? Até eu fico com medo, mano. Ah, eu tinha medo de mim mesmo. Deixa os garotos. Vem cá. Que? Não deu certo. Naquela momento. Nunca mais na minha vida. Não deu certo. 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 Você é louco, bichão? Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu tomo um e ele tomou doce. Tá. Primeira dose do caralho. A segunda, né, Jair? Não. A primeira do golo. A terceira? Não. Aí, bichão, não se bate. Foi. Bagulha muito comigo. Foi, né? A primeira do Guilherme. Saúde. Saúde. Ó, entendi tu a beber a boca, né? 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 Essa aqui é homenagem. Um salve aí pro Gabriel Generoso, que adora o Carlos. Saúde, GG. Ô, Carlos, você tinha que me mandar um salve nesse gol, Nodinha? É, mas não sabe pra... Os golizão, cara. Que nós aqui é bichão, mas tá ruim. É o 5. Conhece, hein? É o 5. É o digital? É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Olha, vai mostrar aí, mano. É de play 1. 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 Sacanagem, velho. Ó, velho. Senta ali, ó. Golzinho de play 1, mas vale, hein, bolizada. Tá, segura aí pra ninguém servir as cachaças, porra. Já perdemos amizades assim, hein? Assim perdemos várias amizades. O do... Quem fez gol? Quem fez gol? Ô, meu, quem tomou uma toma primeiro, meu. Vai ficar... Eu tenho que ser intercalado, senão vai dar merda, mano. Não tomou tudo. Eu tô todo louco já. É duas, né? É duas, bichão! É duas, né, bichão! Agora é tudo... Depois aí é... Me ter calado, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ter calado, mano. 14, na verdade. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, outra. Outra. O que vale agora? Ó, meu, não vai. É pra tirar o replay. Que goção! Ih! Mas eu venho lá? Olha o Zeymar! Olha o Zeymar! Olha o Zeymar! Olha o Zeymar! Isso acontece! Acontece, bicho! Acontece, velho! Acontece! Acabou, já acabou! Acabou, já acabou! Acontece! Eles julgaram, brindaram! Vai, vai! Viu, 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 viu! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eu sou louco, bichão! Eu sou louco, bichão! E eu sou louco, bichão! E eu sou louco, bichão! Alisinha pra mim, Marginho! Ele não é o Harold! Ele não é o Harold! Eita, caralho! Na risca, vi! Manda um salve aí pra quem tu quer! Manda um salve aí pra quem tu quer! Um salve aí! Um salve pra quem tu quer mandar um salve aí! O Jorge Henrique, lá de Manaus, no Acre! Um salve! O Jorge Henrique! O Jorge Henrique! O Jorge Henrique! Esse que tá se fazendo, meu, ele é forte, meu, ele nem fez careta, meu! Isso aqui ele é Bob! Jogador do Corinthians! Vai! 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 Mais um! Vai! 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 O bicho tá querendo tomar gol, ele tá brabo! Toma! Olha ali! Ai, 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 ai! Olha ali! Há! 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 meu pai velho bebe aí o pedra eu não queria fazer o pedra eu não queria eu apertei quadrado meu, quem joga peça qualquer peça o bicho ta escondendo vai, 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 vai mandar um salve eita, cozão tomeu gol sim, eu tomo uma, agora vou tomar uma e vai tomar mais outra toma duas não, não, não o bicho ta lá, eu não sei a ordem o meu, o bicho ta bom o bicho ta bom o bicho ta calejado vai ficar mais forte na vodka não adianta tirar, gostando da boca já o bicho ta calejado vai, vai que vai vai que vai vamo que vamo ó meu, to falando 0x0 o melhor resultado foi doido eu convidei o carlos antes pra nós ir pro aquece pra nós beber antes de vir, ele não quis foi planejado ele tinha chegado doido aqui e ele não quis ah, nem vou falar, mas a tia, o tio deve ta muito certo um salve ai pra galera do acri, de novo por que ele não faz o salvo pra dinossauros por que ele não faz o salvo pra dinossauros por que ele não faz o salvo pra dinossauros não, eu to brincando, acri acri, nós amamos vocês o carlos ganhou, o carlos toma duas toma duas pai, eu tava com um negócio com o roteiro gravado na cabeça o carlos perdeu o casaber o casaber o casaber vai tomar uma duas manda um salve pro GG que ele te adora o salve pro GG que me adora o GG, também te adoro o oitava não o oitava não ninguém vai entender isso é uma salva é uma salva gloria a Deus o salve o acri pro acri e pro meu cachorro rodov meu deus para de cuspir, mas que isso morri acho que a partida ta na câmera meu chapéu olha esse morri na minha partida eu boto o o isso ai foi? o meu tu é forte ai meu? não não eu senti por ti o meu na moral olha duas partidas meu é que eu vim muito gol o meu eu vou meter muito gol no Guilherme eu vou socar o Guilherme ui pode ser eu depois o meu a gente só pare que os caras vão começar a falar com o Guilherme gaúcho aqui olha essa é mentira ó ó ô gurizada que segue o Natal no games com 15 mil 971 e 71 quando for postado já vai ter 16 mil eu não consigo acreditar ô só é minha fala bem real a vocês eu não consigo saber quem é o barcelona e quem é o psg o barcelona ganhou de ti o greve é muito fraco pra bebida porque é muito fraco mas ele tomou 2 pra caralho não é que o carlos tocou muito gol tomou 2 8 só na 1 toma meu toma não chupa carlos aberto o 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